Todo mundo sabe que uma das paixões do brasileiro é carro e essa máxima é reforçada pelos donos de estética automotiva que estão rindo à toa com o aumento da demanda pelo serviço. A gente foi conhecer a rotina dessa área. Carro limpinho, cheiroso e brilhando. O brasileiro está cada vez mais preocupado em manter o cuidado com o veículo em dia. Para isso, muita gente recorre aos serviços especializados das estéticas automotivas. É um trabalho mais detalhado. A gente faz a higienização do carro, a limpeza do carro mais detalhada. Não é como se fosse só pegar e lavar. A gente vai direto nos cantinhos, a gente vai catando cada detalhe para estar fazendo a limpeza perfeita. Hoje, para a gente fazer a limpeza da área interna do veículo, a gente tem vários produtos. O que a gente mais utiliza é um APC, que é um produto desengordurante, que faz uma limpeza mais pesada. E também tem antibactericida, porque o carro tem estofado. Então, tudo isso a gente faz a limpeza para estar eliminando qualquer tipo de sujeira. O João Paulo está no mercado há três anos. Na loja, os atendimentos incluem motos e carros. Mas ele conta que a maior demanda é de clientes que possuem carros. Segundo ele, a frequência com que as pessoas têm trocado os seus veículos tem ajudado na alta procura pelos serviços. As pessoas hoje estão começando a trocar de carro com mais facilidade. Então, isso, o mercado, na hora que vai, até na hora mesmo de trocar o carro, ele meio que exige o carro estar em mais perfeito estado, para uma valorização melhor do bem. Então, o pessoal agora está tomando conhecimento sobre esse cuidado. E não só nessa questão de vinda, mas também para o próprio benefício próprio. No caso, uma higienização interna de um banco, que é retirando fungo, bactéria, a saúde mesmo. Mas ainda tem muita gente que prefere lavar o carro em casa. Este advogado conta que faz da limpeza do veículo um hobby. O meu carro, eu lavo tanto em casa quanto no lava-jato. E em casa, em torno de 15 em 15 dias, eu mesmo, como um hobby, eu gosto de limpar, porque eu vejo mais detalhes, eu tiro a poeira, deixo um cheirinho mais agradável dentro do carro. Então, em torno de 15 em 15 dias, eu mesmo procedo a limpeza do meu carro. O Guilherme é dono de uma loja de produtos de limpeza automotiva. Ele explica que usar os produtos adequados para o veículo ajuda na conservação e durabilidade do automóvel. A pessoa que quer limpar em casa, hoje na loja a gente faz o atendimento explicando para a pessoa como utilizar, como vai fazer a diluição do produto, para não correr risco de causar dano na superfície, no caso do carro, ou da moto, ou da embarcação dele, porque todos os produtos nossos servem para qualquer tipo de veículo, automotor e tudo. Então, assim, a gente tem esse atendimento bem personalizado mesmo, já para entregar para o cliente a forma que ele tem que fazer e como ele vai utilizar esse produto no dia a dia dele. O mais indicado hoje seria um APC, que é um produto multiuso hoje para limpeza de plástico, borracha, pneu, e também um shampoo neutro, revitalizador de plástico e aromatizante. Com as orientações, o Nivaldo garante que vai cuidar melhor do carro dele. Quando eu cheguei aqui na loja, eu recebi uma série de informações do que está fazendo de errado com os detergentes, os perfumes de banheiro, que estragam o veículo a longo prazo, médio prazo e às vezes até curto prazo. Quando você aplica um detergente na pintura, aí eu fiquei sabendo que realmente é prejudicial a lataria do carro, ao plástico, tudo isso. E os produtos que eles têm aqui, eles vêm resolver um problema que a gente tem, porque a gente não tinha conhecimento e a partir de agora a gente vai usar os produtos adequados.